Toda essa gente mora no mesmo bairro em Aparecida, região metropolitana de Goiânia. Todos tiveram dengue. Já a segunda vez, eu tive zika e agora a dengue. Lá em casa, são os cinco todos, 100%, todos pegaram dengue, todos. Eu fui o último agora. Ou alguém da família teve. Meus dois filhos, casal que eu tenho, tiveram um, diz que não tem coisa pior. Nem a Maria Luíza, só há três aninhos, escapou. Ela teve, não ficou mal não, mas ela teve. O Henrique, de apenas três meses, está cheio de marquinhas de picada de mosquito e enche a mãe de preocupação. Nas perninhas, na cabecinha dele direto, sempre está cheio de picadinha. A gente nunca sabe se é do mosquito, se é um moriçoca, não sabe o que é que picou. Só nas primeiras quatro semanas do ano, o Brasil teve quase 55 mil casos prováveis de dengue. Mais de 6.800 em Goiás. O estado já teve duas mortes confirmadas. São Paulo, Tocantins e Distrito Federal tiveram uma morte cada. Além dos casos confirmados, Goiás já teve, nesse começo de ano, 18 mortes com suspeita de dengue. O clima no centro-oeste, quente e úmido nessa época, favorece a doença. Mas segundo as autoridades de saúde, o mosquito Aedes aegypti tem outro grande aliado, o descuido de parte da população. Em Goiás é relativamente baixo, é da ordem de 1%. Ou seja, 99% da nossa população faz bem o trabalho delas e 1% deixa de fazer. Só que esse 1% que deixa de fazer, considerando que o mosquito tem asa, naturalmente ele coloca em risco 100% da população. Na maioria dos casos, a dengue não leva à morte, mas castiga demais a pessoa. Sinceramente, está insuportável. Quase morrer é muito ruim. Deus me livre, é um absurdo, né? A população vai morrer, não tem como ficar na situação que a gente está.